Já que meus manos botam fé em mim Minha família bota fé em mim Minha garota bota fé em mim Foco no topo, vou até o fim Tô grandão, 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 tô grandão Tô voando alto de lim, na mente uma neva de green Tô grandão, 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 tô grandão Rindo louco, bicho solto, sempre focado no topo, muito pra nós ainda é pouco, a missão se resume no topo Minha cota era as notas, então fui no pinote, meu nome no jogo, olha pra mim, tô forte Me assiste no mapa, hoje eu sou mega zorte, eu não peço na onça, eu corri dos malote Em prol do progresso, plato plomo, plato 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 plomo O foco é sucesso, plato plomo, plato plato plato, alto muito alto, tipo jato No rasante subo só o rastro, verso tipo hook, o seu é fraco, flow que cê respeita, eu que faço Extra, 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 leal jornais e notícias, negros incapaz de revista, soro preto afuscando suas vistas Extra, 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 extra Já que meus manos botam fé em mim, minha família bota fé em mim, minha garota bota fé em mim, foco no topo eu vou até o fim Tô grandão, tô grandão, tô grandão Tô voando alto de lim, na mente uma neva de green Tô grandão, tô grandão Se aqui meus manos bota fé em mim, minha família bota fé em mim, minha garota bota fé em mim Foco no topo, fui até o fim Tô grandão, tô grandão, tô grandão, tô grandão, tô grandão, tô grandão Eu boto o alto de Lime, a mente uma angústia de green Eu boto o alto de Lime, você me dá pra gritar Tô grandão, tô grandão, tô grandão, tô grandão, tô grandão